Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa geral semanário, onde assiste a informação importante com a nova Timor-Leste, que acontece durante a Semana Indianê. Hoje, a M.C. espera, se veja a notícia, a Conaba, o primeiro-ministro russo público labelerou na informação, Conaba levantamento do orçamento geral do estado de Nenê, Rua, 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 Loura, Sinidia. O nosso governo permite a falha da deslocação da comunidade Raioa para o município Selop. Turma, e te acompanhe o modo. Primeiro-ministro russo público, Atulabelerou na informação, Conaba levantamento do orçamento geral do estado de Nenê, Rua, 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 Sinidia. E a quinta-semana, Nessef, o governo assomou o presidente da república, onde informa o serviço do governo União, além de mostrar o público em dúvidas, Conaba levantamento do orçamento geral do estado de Nenê, Rua, 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 Sinidia. Nessef, o governo do cor Elesmão reversal do orçamento geral do orçamento geral do estado de Nenê. E a parte do seu público, ela tem dúvidas ao governo. Antes do ministro de finanças, Rui Gomes, o governo se toca ao levantamento para o Zé Tinagri-Hongrua, Rua Nulunien, Lolita Cabral, Tito Levy, GMN. O Tribunal de Recursos notifica o presidente do Parlamento Nacional a atual fiscalização abstrata com a constitucionalidade a lei orçamenta do Zé Tinagri-Hongrua, Rua Nulunien. Secretaria Mesa do Parlamento Nacional, Lídia Norberta Ratoli-Hiragni, lhe disse a conferência da imprensa e do Parlamento Nacional, quinta-semana. Lídia, explique a carta nefotempo, lorontolo nulo, presidente do Parlamento Nacional, ou de resposta à carta da notificação, o se tribunal recurso, né? O Parlamento Nacional, em forma de deputada, o Parlamento Nacional, Mesa do Parlamento Nacional, neste caso, dia 12 de janeiro, mais ou menos, de outubro do CREP, o presidente do Parlamento Nacional, reta a notificação, o se tribunal de recurso, a fiscalização constitucionalidade, com a lei orçamenta do Estado de 2021, que apresenta a Rússia, o deputado bancário da CNRT. Bancada a CNRT-Haruca carta para o Tribunal de Recurso, Rousseau-Tohalo fiscaliza-se no abstrato, da constitucionalidade, o se tinangri-hungroa, o ronlecinho ida, e a loronem, no e a loronça, no e a loronça, no e a loronça, no e a fulano, Tribunal de Recurso, raruga carta a notificação, o presidente do Parlamento Nacional, Anicito Guterres. O Parlamento Nacional aprova o orçamento do Israel Estado de tinangri-hungroa, o ronlecinho ida, na beira montante, bilhão ida, pontual, o rei sin, e a loronça, no e a loronça, no e a fulano, dezembro, o voto a favor, hat nulo, rei sin hat, contra zero, abstenção zero. Celestina Telles, Elo Gaio, GMN. Vice-ministro do Interior receita a proposta de aneração, batual, comandante Zeral Penital. Vice-ministro do Interior, Antônio Armindo, a tua informação foi em ralo encontro regular ao Primeiro-Ministro e ao Palácio-Governo. Sexta semana, o governante tem competência de qualia, comandante Zeral Penital, com ministro do Interior, comandante Zeral Penital, com ministro do Interior, comandante Zeral Penital, com primeiro-ministro. Não tem competência de qualia, comandante Zeral Penital, comissário Faustino da Costa, depois, quando ia para o Truma, comandante Zeral Penital, com primeiro-ministro do Interior. Com a informação, comandante Zeral Penital, comandante Zeral Penital, comissário Faustino da Costa, Cidale Fátima Ferdi Suárez, GMN. Fundação Marim considera vice-ministro do Interior, a tua competência de qualia, comandante Zeral Penital. Diretura Executiva, Fundação Marim, João Almeida Hateten, comissário Faustino da Costa, nomeada comandante Zeral Penital, de Rússia, reunião conselho do Ministro, tambane, vice-ministro do Interior, labeleuza opinião pessoal, atua exoneira comissário Faustino da Costa. João Almeida Hateten, comissário Faustino da Costa, comissário Faustino da Costa, esta semana, ia fomentar o direito. Mas que nomeação ou exoneração do comandante Zeral, do segundo comandante Zeral, não é competência do governo, mas é a opinião do vice-ministro do Interior. E agora, a competência do vice-ministro do Interior, e o primeiro-ministro, limitou o assunto, pelo menos, não é competência, ela é a decisão. Por exemplo, assina documento, pelo menos, ligou, férias, viaturas, e caso, se lança, aposicionamento, não é. E caso, aposicionamento, não é, mas, e caso, se lança, aquisição de armas, não é competência do vice-ministro do Interior, não é competência do vice-ministro do Interior. Só está exoneração do comandante Zeral Penital. Lá, é competência legal e política. Não é tudo que está indisciplinado. Disciplinado. Também se ligar com o Comissário de Polícia Faustino da Costa e acompanhar o líder do PNTL e o líder do PNTL. E a expectativa ou esperança do cidadão, líder do PNTL para o Comissário Faustino da Costa e acompanhar o desenvolvimento do PNTL e a razão. Porque a preparação do líder do PNTL e o Comissário Faustino da Costa e a preparação do PNTL e o Comissário Faustino da Costa e a preparação do PNTL. do que o comandante-geral PNT. Do regime de promoção PNT-lnian, mandato comandante-geral no segundo comandante-geral durante TINANHAT, a rua é fulano março, tinha de um rua sanulo recensia, no sermato é fulano março, tinha de um rua ruanulo recensia, no iria possibilidade de berrejá-lo, renova da lei da TAM. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Ziamen. Pensi que a altura da TAM diretor do Lirante, Cônia Menezer, também desconfia em volta e a causa do fornecimento de internet ilegal. E a segunda semana, Pensi que executa o mandato de detenção no primeiro interrogatório do Tribunal Distrital dele, o número no Mamuk Ida Nengnen, para a rua nulo, Pensi que o de captura o diretor Lirantec, o inicial ZB, no Nia Menezer-NS e a área Cruzamento Delta. Além de Pensi que busca o edifício Companhia Lirantec, o de recolha o equipamento Cerve Ida, no equipamento Visa Ida inclui documento BALON e bem a crelação ao fornecimento de internet ilegal. A companhia Lirantec, durante a Nia desconfia, fornece internet o ilegal para a instituição do Estado BALON. A foi Né Pensi que o de suspeito na Endruané para a edifício Pensi e a Caicoli para o submeter para o processo de investigação. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Ziamen. Jurista Sérgio Quintas considera o Estado falha estabelecer a lei ou de regula o fornecimento de internet ilegal. Sérgio Quintas atolhe iracnei relacionado ao caso o fornecimento de internet ilegal nebe Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal. Detém, não apresenta ou não a arguir o sírio para o Ministério Público ou de submeter para o processo interrogatório e a tribunal. Jurista não atenta para o caso não e o primeiro interrogatório quase a arguir o barato como o tribunal aplica a medida nebe camão. Também é e a perspectiva jurista Sérgio Quintas e a Código Penal Timor-Leste lei artigo ruma macacolhia com a penalização para a arguir o sírio nebehalo ligação internet ilegal. se dá o que há disposição para a tua regula com a linha internet e se se dá o que há disposição ruma para a tua regula linha internet então se tá cadal com a entidade pública tanto polícia como o Ministério Público para a tua criminaliza se carica e infração ruma ou violação ruma para a regra se lá regra mas carica em a cirana fornece internet sem autorização e tá cadê mas sem lei né porque nem está contra o na boatida de um princípio do estado de direito estado falha onde estabelece regras ruma para regularizar com a linha internet estado aproveita de minha aparelho nessa polícia onde carica ruma mas ela prepara normas ruma mas bem foi na last nem ministro transporte e comunicações o agostino da silva most declarou na cata que o governo elabora esboço lei e regulariza empresa internet service provider e regulamento normal empresas iran e atividade de negócio liga para internet service provider e ISP tem que ter licença o que se órgão regulador externo maconessan e specific network information center mas empresa serviço verificação registro empresarial serve mas órgão regulador telecomunicação ANC lei específico que regula empresa ISP Sira querendo do Santos Lamberto da Silva ZMN ministro presidência conselho ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães Sato Informação Liga Conferência Imprensa já foi participando e reuniando o Conselho Ministro Extraordinário esta semana Fidelis Ateten Cidadão Sira Neve documentos relacionados à administração pública mas Dada validade Liga continua utilizando o Precisa Renovar a lei também tem que cumprir regras protocolos saúden Nenian vai ter saúde coletiva do que preocupa com o tratamento de serra então ainda temos a aplicação para o visto serra a tua cidade no estrangeiro serra liga-liga antes de fazer a renovação também e aí é melhor aí irmãos e maluco nesse ano vai ter um cidadão será um gira suratmata é um gira visto mata ela precisa do tratamento desculpa larica ela precisa de extensão imediata ou renovação imediata também e tudo tem que contribuir para o esforço coletivo e de atu reduz a aglomeração que temos ali por malu ministro presidência e conselho ministro na informa a decisão do governo fotenemos foi autorização da carta condução no documento transporte nian o importante é a licenciamento o licença e o outro nene mate cari que a precisa de revoga importante é manter na fatin de loira na fatin licença né a precisar de leila precisa alô revocação disculpa renovação perrão de precisa a renovação precisa que loira na fatin cartão é car na fatinia e posse a cartão é o objetivo principal e da agora nene Então é importante que a gente tenha uma carta de condução. Agora, a menoridade, a gente tem uma carta de condução. Se a gente tem uma carta, exemplo, não tem uma carta, não tem uma carta de condução. Se a gente tem uma carta de condução, não tem uma carta de condução, não tem uma carta de condução. A gente tem uma necessidade para que a gente tenha uma licença ou uma renovação. O governante explica que a decisão não é válida para que a gente tenha um documento se refere, mas que a gente tenha que pagar o tratamento, mas que a gente tenha que cumprir regras e protocolos saúdianos. Cidale Fátima Ferdi Soares, Xiemen. O governo permite a falha deslocação da comunidade de Raiua para o município de Selu. Também ela identifica uma transmissão comunitária para a Covid-19. O governo aprova a revogação, resolução, governo Nian, número lima nulo, ressin rua, barra rio, rua nulo, loron tolo nulo, fulano dezembro, nebe aprova ou na renovação e impusação cerca sanitária e a região administrativa especial e cuciam beno. Decisão nefote tambaharei para a recuperação do rossi emarroto, nebe infeta ou na rocovi-19 e a Raiua. Também o governo decide ou na ato suspenda cerca sanitária, não permite a falha deslocação Sira-Lihusi terrestre no Lihusi Tassi, entre a região nebe temida da um município de Sira-Selo. O governo tem um transporte no viagem a Bamaia entre o Icusi e no Dili, no município de Sira-Selo. E também não tem um entorno, não tem positivo o rio Icusi, agora recuperado de Raiua. Não tem informação para o Ministério da Saúde, que agora detecta transmissão comunitária ou infecção em comunidade de Nielete. Mas também tem um posto de fronteira Sira, que se metem na FAT. Então, o foco está em uma fronteira entre a Indonésia e o Timor-Leste, mas também tem um movimento de Raiua, que é o Icusi e o Icusi, e o Icusi e o Icusi, no município de Sira-Selo, agora livre e falhão. Enquanto o Ministério da Saúde nos preparou na plano, o de ralo teste é suave para a comunidade de Sira e Raiua, não é belê ralo identificação, não é dado certeza para o número moras Covid-19. Mas eu vejo parte do Ministério da Saúde, que se ralou o esforço para atuar e ir em tempo, lá em imediato, mas eu vejo em tempo, lá em tempo, lá em tempo, os requisitos que você errou, lá em tempo. Mas eu vejo que recomenda para os cidadãos de Sira, que estão em máscara ou em rolar. Quando cabe para os cidadãos de Sira, a consciência, e o russo para os cidadãos juntos, o governo tem que ter de ver a recuperação. Se cidadãos se errou, não é o que tem que ter de ver a recuperação. Então, o tonto é de ver para a máscara, para que a gente se tivesse de ver a recuperação. Então, o governo tem que ter de ver a recuperação. Mas o governo tem que ter de ver a recuperação. O governo tem que ter de ver a recuperação na plana de implementação de vacina COVID-19 e a Timor-Leste, mas o cidadão que ele realiza, também se reem, resulta do serviço que se equipa o Ministério da Saúde, na bem-alou análise do processo de referência. Cidade Fátima Ferdi Soares, ZMN. O Parlamento Nacional do seu governo ato cria a gestão do dia e a fronteira terrestre, onde prevê a transmissão da COVID-19. Deputado Silvino Moraes, de Rússia Plenária, semananei até tem. Lá precisa aumenta a força com a polícia e a fronteira, mas bem precisa uma gestão, onde colabora com a comunidade, onde ele reduz, é uma tamassai ilegal. O que a gente tem, a fronteira, a Batugulê, a Batuatambuá, está lá, a careta, desde 15 minutos, está até a Batuatambuá. Também, a gestão e a fronteira, principalmente, atendem-lhe, e geram alígias para a comunidade, para a comunidade, mas que envolve a gestão e a fronteira, a União do dia e o 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 dia. Além de, né, deputado Alexandrino Cardoso, moço, suzerba governo, ato colocatam FFDTL para a fronteira terrestre, onde reforça a segurança, não é belé reduzca a controla, é uma tamassai ilegal. Pandemia Covid-19, a minha fronteira não é tal. Também, vai bem, e a vizinha, ente até a Tambuá, mata lá, é positivo, mas bem, eu sei que o governo, não é caso, mata. Também, é uma coisa sobre o governo, a Tubele, aumenta tanto o número de segurança, e a fronteira terrestre. Também, por exemplo, em São Cova Lima, Bobonaro, Ecusi, é uma, ela é basic malo, família dele, Sira, Ramos, Dúdia, 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 quando o Sira, não é assim, de tal, que ele, é uma tamassai ilegal, quase reunida recém. Fátima Pereira, Elugaio, Dímen. Governo, Rezeta Política, caso Covid-19, e a Timor-Leste. Vice-Primeiro-Ministro, José Reis, Rezeta, Governo, politiza, caso Covid-19, independente, e Timor-Leste, sempre resista, não fossem o público. José Reis, a tola, que ele, recebe discussão, quando a Covid-19, e a Parlamento, terça-semana, ministro, Ordenamento, Território, e o Governo, politiza Covid-19, também, caso, não é problema mundial, lá, os Timor-Leste, mesmo que enfrenta, não é obriga o Governo, tem que, rar o Serviço, uma Cássio, ou de rar o Prevenção, lá os politiza. A ideia é que a intenção há, não é mais a intenção, a to politiza a situação Covid-19. O Governo, forte decisão, a tola, a prevenção, a continuação da prevenção, na BNK, o Governo, desde, início de março, 2020, toma e agora. a intenção, o insalma, que, tato, bela, salva a Rússia, pandemia, irene, NB, emaca, o Ná, e a mundo toma. O Ná, vai atividades letivas, e não letivas, lei e a prevenção, e for continuidade, vai renovar, mas exige na fato, a higienização, distância social, na mão, a utilização de máscaras. Além de nem deputado bancário, a posição aderir do Hugo da Costa considera ação executiva ser nela hoje medidas de prevenção e a extensão do estado de emergência da Lassianiana. Tamba o governo continua livre em Malio Naysanulo, lá reba distanciamento social no físico. Vai suspender a atividade do Toto, mas na prática é executiva larrona. Vai suspender, vai lá. Escola será, escola privada será, tamana fati, baseia para executivo nela diretiva sai, ou na tética tá suspender, aba na saiva a diretiva, ele não vale vale, funciona. Escola privada será, continua a funcionar. Curso será, continua a funcionar. Escola privada será, declara estar na medida da Lassia, o Parlamento aprobou o orçamento, mas escola pública será sacrificada, e da Estadunia não será russa que teve. Isso não é política não, mas isso é necessário servir o povo com a responsabilidade, o dever é dedicar a raça. E aí, a gente vai fazer isso, mas não é politica, não é? Não é responsabilidade. Para atendimento. Depois, a gente vai fazer o discurso, mensagem, a gente vai fazer o Parlamento, autoriza-tia, mas não é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o fim do mês, quando a gente vai fazer o pedido de emergência. A gente vai fazer isso, não é a coisa. A gente vai fazer isso, não é a coisa. E a extensão está de emergência para a Lassia, oitavo governo, a sai decreto, governo Ida, o de ralo medidas prevenção, neberrigroso, bando cidadão, cirato, ralibro malo, lê o emanam, sanulo, a sabedoria do malarão tem que usar máscara, ela bela o cerimônia cultural, neber acumula em me barra, o de garante distância social. Fátima Pereira, Helo Gaio, Díaman. Timor-Leste se utiliza a vacina AstraZeneca, para o combate à Covid-19. A vacina é aplicável para o Timor-Leste, mas a vacina AstraZeneca. A vacina é aplicável para o Timor-Leste, mas a vacina AstraZeneca. A vacina é aplicável para o Timor-Leste, mas a vacina é aplicável para o Timor-Leste. A vacina é aplicável para o Timor-Leste, mas a vacina é aplicável para o Timor-Leste, mas a vacina é aplicável para o Timor-Leste. A vacina é aplicável para o Timor-Leste. A primeira fase se introduz para o centro do Anulúr e a população e inclui trabalhador de saúde na linha frente de Siraroto, grupo risco, grupo vulnerável. Na campanha de imunização do Anulúr, provavelmente, Serra Rua e a fulan maioria do Anulúr, Rua Núria, sem ir. Enquanto vacina do Anulúr, Serra Rua, Primeira Fase, Líu Semana Tolo, Macfã e Aplica, Fale, Segunda Fase, Quando a custo da compras vacina, o DTD é um orçamento para o centro anual, o governo retém apoio se Global Alliance Vaccine and Immunization Internacional, no centro anual, o governo do Timor-Leste, Maxey, prevê. Efe Zene Babu, Clementino Maia, Díamon. Senhora de Lamento, o Parlamento aprova a ONU, o Samba Fundo Covid-19, mas o governo continua a dever a empresa local no trabalho da orçada. Deputada da Comissão C, Fernanda Leira Teten, Parlamento aprova o orçamento do Fundo Covid-19 na rua, mas o companhia local será o que está em pagamento, inclui compromisso será o que está em pagamento, o deputado da oposição, Senhora Tene Mos, o Instituto Controlo, Sira, Nessancar, o PDG Azota, inclui Tribunal de Contas, Atos Serviços Romacax Liutano, onde acompanha o processo de execução do Fundo Covid-19. Segundo, se o governo tem que se ver com ele, quando o governo tem que se ver com o sistema, o governo tem que se ver com o sistema, o governo tem que se ver com ele, com a cesta básica, e isso é complicado. Então, se tratando de fazer o que tem, a capacidade de compra para a Itania cidadãos, não é, se passar o desenvolvimento econômico. Agora, a economia devem ajudar a isso, não é? Segundo, se você está lá, você não pode aceitar o orçamento de 2021, ou seja, estranho para os Ministérios das Finanças. Montante lubukida, cataxinatete balanço nebe. Se ele executa ou não, não considera saving. Agora, eu me pergunto para o Ministro das Finanças. Saving, né? Quando ele usa osang, né? Mas agora, se deve, é uma barraque, né? Ele não sabe, então, deve ter poupança. Ou, governo, mas gere lá até, né? Isso é complicado. Tu irlolós, o balanço nebe, e irá, dívida na beca e governo irá para o fundo covid, né? Na execução, para assuntos saída dele que liga a covid, tem que ser. Porque, por um lado, o governo até te der, a tu incentiva-se a tua privada. Mas, por outro lado, a mata-se irá através de a lotução e a selo. Além da deputada Freitlin, Lídia Norberta esclarece, governo executa o fundo covid-19 ter fase por fase. da pandemia covid-19, se dá o que a tene, bem, hirama que a tu termina, onde o governo precisa a gestão rodeada. Mas, que não é, minha parte reconhece a empresa balan, se dá o que tem pagamento. do fundo covid-19, tem que ser. Enquanto que mora na cidade, nem a lógica, não é. Se mora, né? Continua, existe. ramos, né? Justo. Para a rua e não é. Uma e uma, se ia na fata, saldo balu, orçamento balu, atende para a minha cidade, e a cidade de Bé, a sorga do problema da covid. Agora, tem um orçamento, não é, sabe, não é, não é, não é, não é, não é, que significado, né? Fundo, né? Significa um orçamento que é determinado para certos assuntos. Assunto com tempo indeterminado. Mas tempo indeterminado, então ela determina, então ela tem que ir, não é, 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 nem no senso, senso comum, você ser humano, a cidade. O parlamento nacional aprova o pedido de transferência extraordinária esse fundo petróleo doBada Ruluc, a motog Toconato surua lima nulo, maibetoconato sida, reforça a cofre Estado, no dólar americano Toconato sida, a fundo covid, inclui dólar Tocon lima nulo para a recuperação econômica. Noia transferência da rua, o parlamento nacional aprova tanto montante Toconato surua wallum resinenlio. Fátima Pereira elugaiu, Diemen. Ministro da Educação e Juventude no Desporto, a moça de discriminação da Escola Pública na Privada Sira. A moça de discriminação é embutida. Circular, sai-tia que desde a dia 5 a dia 6, claro. Circular, lá do forte, o Ministério da Rua, Educação e Saúde, a moça de diploma ministerial conjunto, na República, na República, claro. A discriminação sai-tia. Do calendário acadêmico, a Escola Roto se rarrua o processo de aprendizagem e a lorança no recém-gual o fulano. Zênia Fernandes, Aniseito Leite, Dímen. Governo-se logo à fronteira, onde lor e fila estudante de Timorã, na Inlimano-Lorra-Senem e a consulada do Timor-Leste e a Tambor, a Indonésia. Informação, Neto, o vice-ministro do interior António Armindo relaciona a presença da estudante de Timorã na Inlimano-Lorra-Senem e a consulada do Timor-Leste, a Tambor, a Indonésia. Na besanha ameaça para funcionar o consulado na comunidade local. António Hateten, o governo pronto, facilita a fila do Timor-Leste, mas também tem que cumprir a regra do protocolo saudiniano, onde ele abelha o risco de Macealuk. É a coordenação do dia entre o Ministério do Interior, Manec e o Saúde. É a decisão de ser a fila do Timor-Leste. É a fronteira única para ser a presença da Maceal, e agora é a consulada. Mas tem que atuar o protocolo saudiniano, para atuar o risco de Maceal Timor-Leste. Então, concordamos com o dia 20 de agosto, que pelo menos a hora de ser a Macealuk na rua, para ser a presença da Maceal, e depois ser para a carantina. Relaciona o número paciente de Covid-19, NB continuamente aumenta a renação vizinha, a renação no Satangara, Timor, Indonésia. O governo moça e aumenta o posto de segurança, onde evita o movimento ilegal. Isso preocupa com a vida, e o comissário e o comissário, e o comissário, o comandante do UPF, o comandante do município, para atuar o serviço de Maceal, para assegurar a fronteira, assegurar que o UPF identifica o movimento ilegal para o movimento ilegal. Para atuar, nós colocamos o provisório de Maceal, para assegurar que o UPF identifica o movimento ilegal. Isso é ilegal e o fato de ser não. Então, quando é o movimento ilegal, não é o risco, mas é o Timor-Leste. Governante, nós apelamos a comunidade a contribuir ao serviço de unidade e polícia fronteira e a Rússia a consciência do movimento ilegal e a fronteira. Onde prevê o risco do Covid-19. O caso confirmado do Covid-19 é no Satangara, Timor, Indonésia. A motocri, no Rússia, número 1 é Makuaze Walunulu Macumateona. Cidalea Fátima Ferdi Soares, GMN. A escola segunda-feira será o 5 de maio, tinha todo o homem, a igreja caderneta. Diretor da escola, Manuel Verdeal, atuou ali a Hirakneba, GMN, sexta semana, e é difícil escola 5 de maio, Becora. Manuel Hactuir, tinha para a escola, a igreja caderneta, mas o Ministério se deu a atenção, não é sério, a resolver. A minha ato dejan, sebele cada caderneta, tintina, orçomente, não é prevê, vai ter, depois, não é, tem que, tem que, tem que, produzir caderneta, não é, para a velha implica. Tamo, começo de 2018, 19, vindo de caderneta ali, então, a minha segura, ela não chama, Tamo, nem, 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 que, para a escola, tu, raio, ela metem, não é, mas, escola, tudo, caderneta ali, escola missão, lá, escola católica, escola privada, mas, escola negra, tem que, rindo, os, o Ministério da Educação, marca, beleza, contrata, você, pode produzir caderneta, caderneta, lá, os, nação, terceira, fazia mercado, fazia loza, mas, produzir, a minha, que, para a escola, ser, tem que, bafote, e, direção, na minha, educação municipal, diz, assim, vai ver, se orçamento, está, vai destinada, vai, dine, te, chara, cússus, te, dine, tem que, tine, tem que, chal, la, vela, a chica, Nia, moça explica, durante, nesse, ratou, na problema, neba, ministério, maibeto, agora, se dá, o que, e a resposta, ame, 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 O diretor nos informa, durante o ano, a escola refere o uso de caderneta provisório na escola RACI que produz. Jênia Fernandes, Jacinto Fouca, GMN. 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 Javingację Fernandes, Jacinto Fouca, GMN. Além de na quarta semana, a equipa a Anetel e a Proteção Civil da Ricas Avião refere Rúria Segura e a Área Aeroporto Internacional. Nicolau Lobato, com o Morro de Lê. Lolita Cabral, Tito Livio, Gêmen. Beneficiário da Sexta Básica Suco Faturada, Lamento, Sistema Nebel e Minha Naran e a Ficha Família Nebeliu Emanen Sanulo. Beneficiário da Programa Sexta Básica Suco Faturada, Atualamentação Nei Relaciona ou Lacunas Balon, Nebel Moço e Processo de Distribuição, para Programa Refere, Tamba Empresa Eliminar, Beneficiário e a Família Ida Nebeliu Emanen Sanulo, Tumba Neen Lima, Maquia Direto, Retan Sexta Básica. Beneficiário da aldeia 03 Suco Faturada, San Subaru Simenez, questiona a empresa distributora Sexta Básica, Lider Happy Market, Nebelia Teten, Sistema La Simu Emanen Sanulo e o Programa Sexta Básica. A nova rainha, a Visca Família Ida Nebeliu Emanen Sanulo e o Programa Sexta Básica. But no, they work no a-bra-bra-bra-bra. So they work no system, so it has to do everything to it. So they work no way. At least people from lá... ...reconhecer. So they are not able to get rid of. A part of what they have is for the U.S. They don't necessarily want people to get rid of. So they don't want to. Se a Fialdeia 03 Zefrino, Bras, confirma que a autoridade local a parte competente baseada em pagamento de subsidio dolar atos ruas. Também se beneficia a Cira Atulabele Fosala Companhia, mas também o Ministério da Administração Estatal do Ministério Implementador Cira Seluc, também a família de Cira Nian termina o processo Tómag. A Cira Atulabele Fosala tem que ter serviço que quando tem que levá-lo, tem que ter controle a Cira aqui. Agora, a Cira Atulabele Fosala Recomendação, para tomar requisito, reclamação para a Cira Atulabele Fosala. Se a não ser a Cira Atulabele Fosala, se a não ser a Cira Atulabele Fosala, sempre a cira Atulabele Fosala. Então a Cira Atulabele Fosala, vem se a Stara Atulabele Fosala e com a Cira Atulabele Fosala. Se a não ser a Cira Atulabele Fosala, todos os funcionaram, a corpo- suggestores de serviço que nos falam assim. Na Cira Atulabele Fosala ou apenas a cira-cira-cira-cira? Não é mesmo? A relação à Asunto Tunesia é uma tentativa de alheio gerente empresa de distribuidor líder Hypermarket, mas foi a Ija Fatin. Antes, o ministro de Comercio e Industria, Domingos Lopes Antunes Moss, declara uma cata que os beneficiaram a Ija Sistema. Sistema e a lista de reclamação nian, onde reten o vale, sira-ne direito e a etapa da rua cnian. Quereno dos Santos, Xiamen. A IFAESA, o subbeneficiário sexta básica, ato reclamação, banheira e identifica produtos da higiene. Programa Nacional Sexta Básica, o pacote de recuperação econômica, na BDAD-UNE, o oitavo governo implementa e a território toma a IFAESA, o subbeneficiário sira. Ato ato reclamação, banheira e identifica produtos da higiene. A IFAESA, o subbeneficiário sexta básica, ato reclamação, banheira e identifica produtos da higiene. A IFAESA, o subbeneficiário sexta básica, ato reclamação, banheira e identifica produtos da higiene. A IFAESA, o subbeneficiário sexta básica, ato reclamação, banheira e identifica produtos da higiene. A IFAESA, o subbeneficiário sexta básica, ato reclamação, banheira e identifica produtos da higiene. A IFAESA, o subbeneficiário sexta básica, ato reclamação, banheira e identifica produtos da higiene. A IFAESA, o subbeneficiário sexta básica, ato reclamação, banheira e identifica produtos da higiene. O que significa negociante, se reforçar isso, ato reclamação, banheira e易ira, ato etano. A IFAESA, se for sanção, é decreto, ato reclamação, ato reclamação, ato reclamação, ato reclamação, batizagão, ato reclamação, banheira e identifica produtos da higiene. e a decretoria tetanã, não foi sanção. Não é mesmo que é estragado, não é também o laboratório, mas confirma. Quando confirma que é estragado, mil ou dez mil. Espai, mil ou cinco mil. Tuirabilito agora se identifica Eruruma. Ele é o produto, ele é o prazo, é estragar e não manipula o preço. Mas simona a reclamação, ou se consome melhor, será. Mas que Timor-Leste e a real situação está de emergência, mas bem-feita mantém o controle do mercado, supermercado Lousa, no kiosque e a capital de Lí, no município. Gasparinha Souza, Dilma Suzaiti, GMN. O produto irak-nebel consuma uma cafeta e mania saúde, considera crime do Código Penal, artigo Atosroa, Sano Loura-Sinhad. Relação Ronan-Karau no Fahinebel, líder supermercado distribui, desconfia lá no beneficiário na rua, que se Aldeia Fomento 2, Sucu Kumoro. Coordenador Aifayesa, Abílio Oliveira Sereno, até tem produto irak-nebel empresa, oferece para consumidor sida, onde a feita saúde em manhã, considera crime do Código Penal, artigo Atosroa, Sano Loura-Sinhad. E o artigo Atosroa, Sano Loura-Sinhad, Código Penal, até tem o nosso catag, em uma nebefu produto alimentar, tamba deteriorado nebebele, hamoso perigua vida, se ietampena prisão tinanrua, totinangualu. Quando há crime, pensei que não há para o diário. Não há produtos que secarem, o resultado desse teste de laboratório, que é tudo, que é a Boatruma, que é o ralo, para lavar os ovos, não estão em moras, sejam tímidos, tu ir amniharê, e a artigo 214, Código Penal, a te tem que ser nem crime, se crime, não há para o crime, não há para o psique, não há para o psique, nós temos que ser feito com a equipa, quando há para o psique, não há para o ministério público, nós temos que ser feito com o crime, Essa é a laboratório da área, para ter que ter feito resultado, um trabalho bem que vem usando, então ele se envolve a comprar para casa e quer ter. Também também ele se envolveu, se causa produtos de casa, então para sair e ficar com o dinheiro. Essa é a comprar. Eu só envolveu a comprar. Então ele se envolveu para a Minister's Facebook. Antes de ser a segunda, o produto que oferece o líder do supermercado desconfia no beneficiário Resina Barros no Lourdes Barros. O resultado jovem no Rio de Janeiro tem que estar no centro de saúde com o Moro e o tratamento intensivo. Também o beneficiário no Rio de Janeiro muda no OINHALAI já foi em consumo do produto hiracné. No Néia Lorenz Anul Resintolo, equipa conjunta composta do CIFAESA, Ministério da Saúde e Polícia Científica e Investigação Criminal, que foi te quedas a mostra na cara do NANFAI e a Armazém Empresa Líder e a Aymutin no Lissidere, onde bajaram o teste e o Laboratório Nacional. Gasparina Souza, Dilma Suzete, ZMN. Comunidade da Sucube Bonuc lamenta a Companhia Ridaia Tune Pessoal, nebe abandona o projeto de estrada Nova Leta e a área refera. Comunidade da Sucube Bonuc lamenta a Companhia Ridaia Tune Pessoal, nebe governo, fofia a rede de reabilita a estrada Nova Leta e a aldeia metinida, no metinrua Sucube Bonuc, posto administrativo do Malês e município de Lili, mas beada a Unê, a Companhia abandona o projeto de refera. O projeto de reabilitação na estrada Nova Leta, no reto de Rua e a Tuna de Rua, no reto de Rua e a Setoulu, mas beada a Agora se dá o que finaliza. O Comunidade da Comunidade da Companhia Ridaia Tune Pessoal, no reto de Rua e a Projeto de Reabilitação na Estrada Nova Leta, também há tempo o Rebo e a comunidade sofre de inundação. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. O projeto foi iniciado em 2013 com a companhia Ida Hidayat Unipessoal LDA. e tese a ser uma olhada e já semanou em dia.